O carnaval é considerado uma das festas mais populares e representativas do mundo. O carnaval tem sua origem no entrudo português, uma festa paga europeia. A partir daí, o carnaval ganhou um novo formato. Surgiram novas escolas de samba no Rio de Janeiro e em São Paulo. Organizar as unidas de escolas de samba, começar os primeiros campeonatos para verificar qual escola era a mais bonita e mais animada. Nossa, cara. Obrigado, mano. Estou tão feliz agora. Por que você não sai, Rio de Janeiro? Só anotar para lá. O carnaval vai, vai. Olha a cara. Olha, está tocando o samba ali. Funcionou, eu acho que funcionou a minha cauda dele. Eu vou te ouvir o samba. Sim Eu sou moleque autista, então eu não sou.